Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a prof voltou para finalizar as atividades dessa semana, certo? Nós teremos três atividades no dia de hoje, tá bom? Crianças, nós vamos mudar o nosso calendário e aí a prof vai começar a explicar como serão realizadas as nossas atividades, certo? Ontem foi dia sete, hoje é dia oito, dia oito de maio de dois mil e vinte. Ontem foi quinta-feira e hoje, que dia que é o hoje da semana? Hoje é sexta-feira! Se nós estivéssemos lá na escola, hoje seria o dia do brinquedo. Mas, como a gente está em casa, no final da tarde vocês podem escolher um brinquedo aí na casa de vocês e podem brincar com a família ou brincar com os irmãos, quem tem irmãozinho, né? Crianças, nós vamos começar as atividades desta sexta-feira com o nosso material didático, tá bom? Vocês vão abrir lá na página 32 e é a vivência número 8. Vocês lembram que lá na escola a prof fez uma pesquisa com vocês sobre as coleções que vocês tinham em casa? Eu acho que vocês lembram. O que a prof se lembra aqui? Tinha coleção de LOL, tinha coleção de dragão, tinha coleção de carrinho, tinha coleção de boneca e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as coleções que um personagem de um livro que a prof vai mostrar, vai falar aqui para vocês, colecionava. Essa atividade vai falar um pouquinho sobre as coleções fabulosas que é um livro da escritora Eva Furnari. E lá nesse livro tem um personagem chamado Grômio e ele colecionava algumas coisas bem diferentes. Aqui no nosso material tem uma lista que o Grômio fazia e a prof vai falar para vocês, tá? Dentro desse solzinho aqui tem as coleções fabulosas que ele fazia. A primeira coleção, que é a coleção número 1, ele colecionava nuvens. Olha só que diferente uma coleção de nuvens. Ele fazia coleção de espirros, ele tinha coleção de sombras, coleção de gritos, ai que medo, de arrepios, coleção de trovoes e também tinha coleção de cócegas. Olha, mas que coleções diferentes que esse personagem fazia, né? Ah, na próxima folha, na página 33, que é essa aqui, tem um espaço em branco aqui bem gradão. Olha só, aqui está escrito assim, ó, também tenho uma ideia fabulosa para uma coleção. Represento aqui a minha coleção fabulosa. Vocês vão escolher uma coleção fabulosa. Vocês podem imaginar uma coleção bem diferente e ilustrar aqui nesse espaço qual é a coleção que vocês imaginaram. Embaixo ou em cima, vocês podem escrever o nome dessa coleção, tá bom? Essa é a atividade do nosso material didático do Tone Itinerados, certo? Já, já a prof volta com algumas atividades do Dia das Mães. Tchau, galerinha! Façam essa primeira atividade que já, já eu volto. Façam essa primeira atividade que já, já eu vou fazer, 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 já eu vou fazer.